O SISU do meio do ano pode ser mais concorrido ou menos concorrido do que o SISU do início do ano? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm feito aí nos comentários dos nossos vídeos e por isso eu resolvi gravar esse vídeo falando um pouco sobre a possibilidade da concorrência do SISU nesse meio do ano. Então nesse vídeo a gente vai esclarecer pra você um pouquinho sobre o que pode acontecer com a concorrência no SISU 2022.2. Olá meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo. Antes de falar pra você a respeito da concorrência, eu quero ajudar você com as melhores estratégias de aprovação. As estratégias de quem realmente é aprovado. Nós lançamos três e-books onde a gente explica pra você em cada um deles a melhor estratégia para o SISU, o ProUni e o Fies. Então nesses e-books, em cada um você vai conhecer a estratégia. Do SISU, no do ProUni você vai conhecer do ProUni e no do Fies você vai conhecer o do Fies. E ainda pessoal, tá com preço muito acessível, muito barato que vai ajudar muito você a ficar mais perto da aprovação. ou alcançar o seu sonho. Então aproveita que é uma oportunidade ótima pra você ficar mais perto da sua aprovação. Aproveita e conheça agora essas estratégias. Link na descrição e também no comentário fixado. Então se você vê até aqui é porque você quer saber o que vai acontecer com a concorrência do SISU nesse meio do ano. Então se você quer ficar por dentro de mais coisas sobre o SISU, pra você ficar à frente dos seus concorrentes, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like nesse vídeo. Vou esperar você deixar o seu like e se inscrever, porque assim você ajuda o canal a gente continuar ajudando você. Então clica aqui embaixo rapidinho e você ajuda muita gente a ajudar você. Então vamos lá. Primeiramente, se você não sabe, as inscrições do SISU vão acontecer entre os dias 28 de junho, ou seja, 28 de junho até o dia 1º do mês 7, o mês de julho. Então as inscrições do SISU são entre os dias 28 de junho ao dia 1º de julho. E meio a isso, meio que as datas foram divulgadas, está acontecendo muitos questionamentos a respeito da concorrência. Se vai ser mais concorrido, se vai ser menos concorrido, quem que pode ser aprovado, quais cursos vão ser mais ou menos concorridos e muito mais. Então assim pessoal, de um modo geral, analisando o contexto geral, fazendo uma análise macro. De um modo geral, no meio do ano, no SISU 2022.2, nós vamos ter menos concorrência. Por quê? Porque isso é uma tendência do SISU do meio do ano. É normal, tá? É normal no meio do ano a gente ter menos concorrência. Porque basicamente o que é a concorrência? A concorrência é a quantidade de pessoas por vaga. Então assim, se a concorrência é a quantidade de pessoas por vaga, a concorrência do meio do ano é menor. Por que que é menor? Porque muitas pessoas já foram aprovadas no SISU do início do ano. Então se muitas pessoas já foram aprovadas no SISU do início do ano, já estão cursando e são as pessoas assim, com as maiores notas, a tendência é que no meio do ano, essas pessoas não participem novamente. Sendo assim, nós vamos ter menos pessoas participando, uma vez que as pessoas com as notas maiores, as pessoas com as notas mais altas, essas pessoas já foram aprovadas no início do ano. E além disso, além das pessoas que já foram aprovadas no SISU, nós temos muitas outras pessoas que, por exemplo, foram aprovadas em algum vestibular. Nós temos várias regiões, por exemplo, aí, sudoeste, sudeste, sul, centro-oeste. Essas regiões, elas têm muitos vestibulares. Então, assim, as pessoas muitas vezes, elas podem ter sido aprovadas no SISU, podem ter sido aprovadas em outros vestibulares, e essas pessoas, elas já não vão mais concorrer no meio do ano. Sendo assim, o que que acontece? Se nós temos menos pessoas participando, se nós temos as pessoas com as notas mais altas, que já foram aprovadas no início do ano, isso vai fazer com que a concorrência seja menor. E a concorrência sendo menor, a gente já sabe a resposta do vídeo. Sim, concorrência é menor. Antes de a gente continuar e falar mais alguns detalhes a respeito da concorrência no meio do ano, eu já lembro você mais uma vez. Se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like, porque assim eu posso continuar ajudando você, trazendo mais vídeos, orientando e ajudando você a alcançar o seu sonho. Então, aproveita, clica aqui embaixo rapidinho, e você ajuda muito o canal a ajudar você. Uma coisa que você também tem que cuidar nesse meio do ano, são a respeito das pessoas que seguram vagas. Isso mesmo, existe uma estratégia que algumas pessoas utilizam, que eu particularmente não concordo, que é a questão de segurar vaga. O que seria segurar vaga? Por exemplo, vamos supor, fulano tem uma nota de 800, e essa pessoa já foi aprovada e já está cursando. Só que ele tem um amigo que não tem uma nota tão alta, e esse amigo quer ser aprovado no curso X. O que esse fulano pode fazer? Esse fulano vai lá e coloca a nota nesse curso que esse amigo dele quer, para sim segurar a vaga. Quando ele faz isso, o que acontece? O corte parcial sobe, a concorrência para aquele curso sobe, e assim muitas pessoas acabam tirando a nota, acabam tirando a inscrição daquela opção. Então, assim, muitas pessoas colocam a nota para segurar vaga para outra pessoa, e dessa forma, muitas pessoas acabam tirando a nota, tirando a inscrição de uma determinada opção. Então, vamos supor assim, uma universidade que geralmente tem o corte 720 em um determinado curso, chega no meio do ano, o corte do nada está 740. Gente, isso obviamente são pessoas segurando vaga. Não existe assim do nada o corte sobe tanto. Ou assim, geralmente o corte é 710, 720, daí chega no meio do ano, o corte está com 740. Isso não existe, isso não faz sentido. Então, nesses casos, nós temos pessoas segurando vaga, literalmente segurando vaga para outras pessoas. Então, para você tentar se proteger disso, tentar identificar se é onde você está se candidatando, tem ou não tem pessoas segurando vaga, o que você pode fazer? Você pode tentar observar as notas de corte dos anos anteriores. Eu vou deixar um link aqui na descrição ensinando você a encontrar. Você pode buscar as notas de corte dos anos anteriores e se basear, observar. Ah, nos outros anos eram 710, 720, agora está 750. Então, você sabe que tem pessoas segurando vaga. E o que essas pessoas vão fazer? No último dia, elas vão tirar as notas. Então, o que você faz nesse caso? Você não se baseia pela nota de corte parcial. Por quê? Porque são pessoas segurando vaga. Você vai se basear apenas pelo quê? Você vai se basear pelas notas de corte e pelas listas de espera dos anos anteriores. Então, seria basicamente isso, pessoal. De um modo geral, a concorrência vai ser menor, porque é o padrão do meio do ano, uma vez que tem menos pessoas participando e as pessoas com as notas mais altas já foram aprovadas. Então, é isso. Não se esquece. Quer ficar por dentro dessas estratégias e muito mais estratégias? As estratégias de quem realmente é aprovado no SISU, no ProOle Fiesse? Então, não perde tempo. Aproveita que está com um preço muito barato, super acessível, que vai ajudar muito você a ficar mais perto da aprovação. Link na descrição e também no comentário fixado. Então, é isso, pessoal. Não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim eu possa continuar ajudando você. E, obviamente, segue a gente lá no Instagram, eu, arroba ensinadepotência. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Um bom estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.